Eu acho que o governador fez um grande trabalho em Minas Gerais, com projetos importantíssimos. Eu acho que o projeto de Aécio Neves hoje não é um projeto simplesmente de Aécio Neves, é um projeto do estado de Minas Gerais, um projeto dos mineiros. Eu acho que é importante a continuidade desse projeto e não há ninguém melhor do que o doutor Antônio Augusto Anastasia para poder dar andamento a esse grande projeto que tanto impulsionou o estado de Minas Gerais.